Isso mesmo, viu? Inclusive, este caso aconteceu no setor Garavelo, depois que a Guarda Civil Metropolitana descobriu que a dupla iria fazer mais uma entrega de linha de serol, né? Que é a linha chilena, a linha chilena, para um comprador. O menino de 17 anos, o adolescente de 17 anos, era o responsável em organizar toda a logística da venda. Já o pai de 38, responsável pela entrega. Só que numa dessas entregas, ele acabou se dando muito mal e acabou sendo apreso e apreendido, o menor de 17 anos, pela Guarda Civil Metropolitana. Ao meu lado está o Guarda Civil, que é o Wagner Rodrigues, que vai dar mais informações para a gente, através de denúncias e também pela ousadia de como eles agiam pela internet. Vocês descobriram todo o esquema, não é isso? Bom dia, Douglas. Bom dia a todos que nos assistem. É, para nossa surpresa aí, né? Muitos pais falam que não sabem o que os filhos fazem de errado, e esse aí trabalhava junto. Nós abordamos o pai, ali na região do Garavelo B, ele estava na motocicleta, e em atitude suspeita, quando nós fizemos a revista com ele, foi encontrado uma grande quantidade de dinheiro, em torno de 2 mil reais, trocado. Ele entrou em contradição várias vezes sobre a procedência. Quando fomos fazer a verificação veicular na motocicleta, encontramos dentro do compartimento da motocicleta dele, mais de 8 mil metros de linha Indonésia, que é pior do que a linha Concerol ou a linha chilena, que já é muito conhecida. Indagado ele sobre aquele produto, ele nos confidenciou que o filho dele fazia a venda, e a parte dele, como pai, era fazer a entrega e o recebimento desse dinheiro. Nós fomos até a residência deles ali, na Morada do Sol, no setor noroeste, onde foi encontrado mais uma grande quantidade de linha. O filho dele menor também foi abordado no local, e os dois foram conduzidos à central de flagrantes. O delegado ali, muito sábio, enquadrou eles numa lei aí, que é a lei contra a ordem tributária, uma pena de 1 a 5 anos de prisão. O pai vai sair hoje somente na audiência de custódia, se o juiz vai se entender, e o menor vai ser encaminhado para depar e será entregue a um responsável aí, assim como o juiz também determinar. Foram milhares de metros de linha apreendidos. Se milhares de metros de linha, a gente ontem teve a felicidade de prender, né, e apreender esse pessoal aí, que é considerado entre os cinco maiores distribuidores de linha chilena, indonésia e goiânia. Graças a Deus conseguimos fazer esse trabalho. A Guarda Civil Metropolitana tem feito essa campanha Pipa Sincerol, foi antecipada, né, antes das férias, por conta dessa pandemia. A criançada, a mulher cara tá mais em casa, e ter começado antes, né, os festivais, soltar as pipas aí pelas ruas. Agora, qual o valor de cada carretel e como que eles conseguiam esses produtos para revender? Carretel, eles estavam vendendo entre 40 e 60 reais, podendo chegar até 70, dependendo da quantidade que a pessoa comprava. Segundo eles, pedem esses carretéis de fora, né, chegam via Sedex, via correio pra eles, e aí eles fazem a distribuição. Sabemos que eles não só vendiam, como distribuíam pra outras pessoas revenderem, né, eles não eram simplesmente aqueles que passavam. Esse pessoal que foi preso ontem, esse pai e filho, essa dupla aí, estima-se que nos últimos três meses eles tenham colocado mais de um milhão de metros de linha cortante, a solta na sociedade aí. Só quem teve o desprazer, como eu infelizmente tive, de ver um motoqueiro ali na BR-153 com o pescoço decepado por uma linha de Serol, uma linha chilena ou indonésia, sabe o quão isso é grave e perigoso. E não é mais segredo pra ninguém, né, Mariana, Marcelo, de que a linha chilena, a linha indonésia, ela é muito cortante, ela provoca vários acidentes, inclusive, como você disse, até mortes, e infelizmente as pessoas continuam com essa irresponsabilidade, com essa brincadeira sem graça. Pois é, tem que criminalizar de forma mais punitiva, né, tem que dar cadeia, tem que pensar numa forma de mudar a lei, porque isso aí é uma arma.